Go for Gold E no Go for Gold News de hoje você vai ver Saiu o trailer do novo jogo do Batman Foi escolhido o jogador que vai estampar a capa do FIFA 17 Rumores apontam que vem aí Red Dead Redemption 2 Segura aí na cadeira que tá começando o Go for Gold News E aí galera do Go for Gold, Rafael Smoky com mais um vídeo aqui pra vocês de notícias E vamos começar com nada mais nada menos que o Cavaleiro das Trevas, o Batman Que você já deve conhecer até eu tenho o Games, né? Que é uma empresa que ficou muito famosa Porque era jogos para a série The Walking Dead e para a HQ Fable Com o jogo Wolf Among Us Pois bem, você já sabe que eles já ganharam muitos prêmios E agora, meu amigo, eles pegaram nada mais nada menos que o Batman pra fazer um bom jogo E você já sabe que até o teu encosta a mão Sabe que coisa boa acaba saindo, né? Depois de um grande sucesso com a série The Arkham Asylum Agora o Batman vai dar as caras pra até o teu E saiu o novo e aliás primeiro trailer desse jogo Que a gente vai poder ver como é que ficou Lembrando que o game vai ser lançado no dia 2 de agosto No formato digital pra Playstation 3, Playstation 4, Xbox 360, Xbox One, Windows, Mac, Android e iOS E se você ficar bobeando, cara, é capaz de eles lançarem até pra sua geladeira por micro-ondas E pra aquela calculadora velha que você tem por aí E como o Fabio havia sido anunciado antes Haverá também uma versão em disco Disponível a partir do dia 13 de setembro Que conterá o primeiro dos 5 episódios E garantirá acesso aos outros 4 episódios via download Assim que forem lançados Vamos ver agora com calma o trailer Pra ver se realmente esse game vai valer a pena Você não pode continuar fazendo isso Você pode continuar fazendo isso Você pode continuar fazendo isso Step fora das escadas Não deixe as tombstones ser seu legado de família Eu sei que você está tentando criar um mito Just remember There is room for Bruce and Batman inside that suit For too long This city has burned with corruption and greed And with Bruce's help A vote for Harvey Dent Is a vote to finally put your foot down Vicki Vale Reporter for the Gotham Gazette Is the Dent campaign soliciting votes From Gotham's biggest crime family? Money gets money I can get Harvey the mayor's seat Or I can pull it out from under him Your father despised men like Falcone No one has ever managed to bring him down I haven't tried yet Come on! A fire is heading this way It must show the world The true nature of a wade Sometimes I think this whole city's a crime scene A revolution is knocking on Gotham's door When this whole thing starts Make sure you're on the right side Well then Time to save the city Well, you that's a good FIFA Gosta de um fifinha De jogar com a galera do college Galera do job Galera do job Ou entre famílias mesmo Sabe que todo ano O FIFA escolhe um jogador Pra estampar a capa de seus jogos E sempre é um jogador Ou que dá o que falar Ou que é muito bem elogiado pra galera A gente já teve grandes nomes Como capa do FIFA E esse ano também não vai ser diferente O atacante alemão Marco Reus Que é do Borussia Foi o escolhido Para estampar as capas do FIFA 17 Com todas as suas versões Ao longo aí do ano E parece que teve uma boa galera que gostou E como todo mundo que gosta de uma coisa Tem sempre uma galera que também não gosta Vou falar pra vocês agora De como é que foi Não só a escolha disso Mas quem foram os outros caras Que perderam a capa, né? O meio atacante alemão Foi escolhido Em uma votação Que não contou com jogadores brasileiros É uma coisa importante Que vai lá e fala e fala, né? E estavam no páreo para concorrer A ser a capa do novo FIFA Os jogadores James Rodrigues Que é do Real Madrid O francês Anthony Martial Que é do Manchester United E o belga Eden Hazard Que é do Chelsea E o Helse recebeu Aliás O Helse O alemão Recebeu muito mais votos Que todos os outros jogadores Foram cerca de 3.1 milhões de votos Que ele recebeu Pra poder fazer parte da capa Aí do FIFA, né? Ou seja, o cara agora Além de fazer história Como capa do game FIFA Também fez história Pelo jeito Com o número de votações, né? Lembrando que a principal novidade Do FIFA 17 Vai ser o modo história Que vai fazer com que você Possa acompanhar a carreira De um jogador de futebol Que vai se chamar Alex Hunter Em qualquer clube Da Premier League O que vai ser bem bacana, né? Cara Você além de poder jogar Com os jogadores famosos Você vai poder desenvolver A história do seu próprio jogador Olha Eu vou ser sincero pra vocês FIFA não é o meu tipo de jogo Mas esse tipo de modalidade Além de ser algo muito inovador Me chamou realmente a atenção Vai fazer com que o FIFA Dê um próximo passo No mundo dos games Que não seja só o velho O X contra Y, né? Time contra time Mas introduzir esse novo tipo de jogo Onde você vai controlar um jogador E desenvolver a carreira desse jogador É muito legal E me faz lembrar Os bons tempos Do L-Foot E do Brassfoot também Pois bem Lembra do game Red Dead Redemption? O game da Rockstar Que era localizado no velho oeste Em que você jogava com John Marston E aprontava milhares de coisas bacanas Com várias missões De caçar recompensas Aliás Ou ser caçado Como uma recompensa, né? Lembra que tinha aquela versão Zumbi Que era aquela expansão Onde você encontrava várias coisas malucas No velho oeste Pois bem Sim Red Dead Redemption Foi um dos jogos mais elogiados De uma época É jogado até hoje Tanto que ele sempre é portado Das suas versões antigas Para os novos consoles E a galera não cansa de jogar É aí que a galera também E tá sempre perguntando E aí? Vai ter um Red Dead Redemption 2? Parece que sim Ex-funcionários da Rockstar Afirmam que o Red Dead Redemption 2 Está em estado avançado De desenvolvimento Ou seja Pode ser que não demore muito Para a gente ver alguma coisa Do novo Red Dead Redemption O negócio é o seguinte A E3 já passou E nada foi falado Sobre um novo Red Dead Redemption Lembrando o seguinte A E3 não é a única feira de games Que a gente tem durante o ano Outras feiras de games Ainda vão rolar por aí É se então a gente esperar As próximas feiras de games Que rolam durante o ano Ou até quem sabe a E3 mesmo Do ano que vem Para saber se a gente vai ter Um Red Dead Redemption 2 Lembrando que da última vez O Red Dead Redemption Saiu muito mais Na parte dos consoles E a gente está esperando Que o 2 saia também Para PC, Mac e etc Porque eu estou louco Para voltar a frequentar Aquele mundo do velho OS De John Marston E ver o que eu posso fazer agora É realmente muito legal E o Go4Gold News Dessa semana vai ficando por aqui Não se esqueça de deixar O seu like E compartilhar o vídeo Com seus amigos Seus amigos que gostam De Red Dead Redemption Seus amigos que jogam FIFA Seus amigos que são fãs do Batman Mostra para eles Que aqui no Go4Gold Tem vídeo bacana Para vocês toda semana Beleza? Lembrando que Go4Gold É a forma mais fácil De você comprar os seus jogos Na Steam, na Origin E também de carregar Aquele MMO Que você adora jogar E se tornar Premium Accounting Pois bem Acesse o site do Go4Gold Que está aqui na descrição Carrega a sua carteira E compre seus jogos De uma forma muito mais fácil Beleza? O vídeo de hoje vai ficando por aqui Até semana que vem É isso aí Eu sou o Rafael Smoke E um abraço Para todos vocês Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti